Conheci uma barata gay. Que? Como assim? Peguei ela saindo do armário. Ah, mas... Eu gostei, meu pai. Pra boa, né? Eu gostei. Pra boa. Olha aqui, deixa eu te falar, o Maicon. Deixa eu te falar um negócio sério agora. Tu tá apaixonada? Tô super envolvida, tô no maior love, sabe? E o meu boy, ele já encomendou todo o enxoval. Aham. E disse que vai agora, a partir de agora, vai me dar uma mesada. Para de palhaçada, que pobre só leva a mesada quando tá em briga de bar. Eu, hein? Que horror, mãe. Olha, vim dar uma dormida, hein? Todo operário dorme depois do almoço, tem direito de silêncio. Então dorme no teu trabalho, vai lá dormir lá no teu trabalho. Eu só queria cochilar! Ela tá chata pra cacete, ô porra! Ah, vai fazer musical, porra! Mãe, ela só saiu do carro aqui. Porra! Só vou pedir pra você não ficar agorando a minha felicidade, tá bom? Porque esse cara, eu tô falando sério, esse cara tá muito louco pra mim. Ele tá muito apaixonado. Ele me defendeu numa briga, Brit. Pegou a bengala dele e fez... Gente, mas vem cá. Ele te defendeu numa briga com uma bengara? Isso pra mim tá com cara de fetiche. Nossa, pra mim tá com cara de terceira idade. Liga não, mãe, quem veste? Vai, 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 vai. O que tu fez aqui? Porra, vai. Mãe, ele... Nossa, ele tá pirando no meu corpo, sabe? É mesmo, é mesmo. Ele ama. Ele quer de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Inxaciable. Há um tempo que eu não tenho um homem desse. É bom. É bom. Deixa eu te falar, aí, tu vai gastar o dinheiro com quem? Então, eu pensei assim, o primeiro cheque eu vou gastar tudo no meu visagismo. Aham. Aí tu vai botar peito ou vai botar uma bunda? Que tá com a bunda magra. Querida, eu boto peito, eu boto bunda, eu boto pulmão, tá? Se eu quiser. Meu corpo, minhas regras, querida. Tá bom. Com licença. Oiêê! Pode descartar, óperaço? Só um sustinho. Ó, chegou a estourar meu estímpano. Oi. Deixará, tua cama, o cupim comeu os quatro pés. Ela tá lá riadinha no chão. Nossa, que tristeza, gente. Quando a gente é pobre, sabia? É. Sabe o que eu ia dizer? Nossa, se eu fosse rica, cara, eu pegava e ligava pra uma coisa dessa, numa coisa de móvel, eu conflava. Agora, na pobre, tem que esperar uma promoção, uma back Friday. É isso mesmo. Liga aí pro homem. Não tem um exterminador de cupim, não? É isso aqui que eu tô pegando. Peguei um número na internet. Ah, tu já tinha número de internet? Tá chamando. Fala comigo. Fala comigo. Alô? É do exterminador de cupins SOS? É na comunidade. Por quê? Tem taxa extra? Eu pago. Não tem problema, não. Eu pago a taxa extra. Pode vir, por favor. Obrigada. E aí? Oi. Ah, tá vindo. Oi, pai. O que é isso? Essa cachaça? Foi o que eu consegui salvar. São recordações das crianças que você guardou. Tudo aqui na caixinha. Eu guardei isso aí, porque quando eu envelhecer, pra ver se meus filhos, assim, foram embora de casa e... Enfim, mas isso nunca vai acontecer, né? Ué, tu nunca vai envelhecer? Não, meus filhos nunca vão embora de casa. É uma camara de sanguessuga, né? Um... Obrigado.